E aí galera, está começando mais um episódio do Agora Pode Especial em 3D e no episódio de hoje vamos falar com o fotógrafo José Medeiros, Mato Grossens, que está fazendo sucesso aí fotografando o Pantanal. Medeiros, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a vocês pelo convite de estar aqui, vocês já são parceiros do projeto, a gente já teve reportagem publicada, então uma alegria estar aqui de novo conversando com você, Gabriela. Ah, que isso. Medeiros, me conta um pouco, antes da gente falar do Pantanal, do seu trabalho, como que começou o seu trabalho como fotógrafo? É, Gabriela, eu era um office boy com 16 anos de idade, aí um tio trabalhava num jornal Correio do Estado, jornal do Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande, e ele revelava fotografias. É, eu trabalhava no escritório de contabilidade e esse tio, ele foi promovido a fotógrafo e abriu uma vaga pra esse, pro laboratório fotográfico. E eu fui pra esse estágio pra aprender a revelar fotografias, aonde começa a arte. E assim, pra quem fez jornalismo, na aula de jornalismo, sabe que você tem a disciplina de fotografia, você vai pra um laboratório revelar suas fotos, na época do filme, né, você ir pra um laboratório revelar suas fotos. E isso, isso é mágico, era uma coisa assim, você pegar um filme, revelar e aquilo transformar, você ver essa cena surgindo. Então, é mágico, fui picado por essa, por essa vontade. E assim, começou assim e como que foi? Foi legal, porque é o seguinte, eu trabalhava, assim, eu acho que o laboratório fotográfico é uma das experiências mais malucas que existe pra quem tá começando na fotografia. Porque você trabalha com vários olhares. Então, eu cuidava de revelar foto pra seis fotógrafos. Então, imagina você revelar filme de seis fotógrafos de olhares diferentes e o olhar diferente e você ampliar essas fotografias. Mas, na verdade, ali, você acaba fazendo uma, no ampliador, você acaba ajustando essa foto, se ajustando o olhar. Então, você acaba sendo um editor dentro dessa coisa. Então, assim, se aproxima uma foto, você arruma, mexe no horizonte dessa foto. E você vai... Então, assim, eu trabalhei com vários olhares aonde eu fui começando a lapidar esse olhar. E fui... E aí, fui começando aonde me despertei, aonde fui depois... Comecei a ter a curiosidade pela máquina fotográfica. Fui pegando, comecei a fotografar, fotografar. Hoje, estou aí fotografando. E tem quantos anos já na fotografia? Ah, vou fazer 35 anos de fotografia. Bastante tempo, né? Ah, já faz um tempinho. E quais são as principais referências suas? O que você gosta mais de fotografar? É... Eu venho do fotojornalismo, tá? Então, o fotojornalismo, ele te dá essa... Essa liberdade, é uma coisa que você tem que pensar rápido, você tem que resolver sua pauta rápida, né? Como se a gente estivesse indo pra uma pauta, entrevistar... É... A Gabriela. O que a Gabriela gosta? A Gabriela é uma jornalista da área de cultura. Então, como eu vou pensar essa foto da Gabriela, né? E a gente tem que pensar isso rápido. A gente não tem tempo ainda pra produzir muita coisa. Então, o fotojornalismo te dá essa dinâmica de você olhar a coisa e descobrir a fotografia rápida. E trabalhei muito tempo como fotojornalista pra grandes veículos de comunicação fora do Estado, matérias especiais, bastante. É... E... E aí... Eu deixo o fotojornalismo e vou pro foto documental. Onde eu fotografo mais as questões que eu acredito, que são as comunidades que eu acredito, assim, que eu gosto. Você acabou de falar a minha... O que eu gosto de fotografar? Eu gosto de fotografar pessoas. Então, o fotojornalismo me deu isso, de retratar gente. É... Que você... No olhar, você tem que contar essa história. No olhar dessa pessoa. Então, essa fotografia, ela tem que te abraçar. Então, é bem difícil você trazer a alma da pessoa nesse retrato. É... Quem pouco te conhece, assim, dá pra perceber que você tem uma relação muito forte com o Pantanal, né? É algo que retrata bastante nas suas fotografias. E eu queria que você contasse um pouco sobre essa relação, né? É... Da onde surgiu essa forte relação com o Pantanal de Mato Grosso? É... Eu falo que eu sou pantaneiro, né? Assim... A gente mora no estado. A gente... Eu sou de Campo Grande. Vim pra cá... Cheguei aqui em 96, tá? Em Cuiabá. Aí, daí pra cá. A gente tá muito próximo do Pantanal. Aqui. Então, assim... A gente tá muito próximo de tudo. Eu tenho um cerrado aqui a 80 quilômetros, 70 quilômetros. A gente tá no cerrado. Né? Aqui a gente existe na Baixada Cuiabana, eles falam. Mas na Baixada Cuiabana tinha que ser uma Baixada Pantaneira. A gente tá dentro do Pantanal. Né? Uhum. Então, a gente tá muito próximo do Pantanal. Então, é muito fácil. Eu tô aqui com você, mas daqui a pouco, por exemplo, posso pegar meu carro e menos de uma hora eu tô no meio do Pantanal. Tô na Transpantaneira. Tô imerso às histórias. E... E eu gosto muito de fotografar as manifestações culturais, as festas. Eu tô muito atento pro... Como já diz Manuel de Barros, o insignificante... Ele tem um poema que fala assim... O insignificante pra mim não é aquele que descobre o ouro. Mas o importante pra mim não é aquele que descobre o ouro. O importante pra mim é aquele que descobre a insignificância dos outros. E as nossas, né? Então, assim... Tem coisas... A gente fotografa, por exemplo... O Pantanal é uma coisa absurda de linda. Onça, tuiuiu, jacaré, as paisagens. Mas as pessoas pouco olham pras pessoas, os pantaneiros. Então, eu tenho um olhar, assim... A gente tá em Poconé, uma das... Essa região da Baixada Pantaneira, Dessa Baixada Cuiabana. Onde acontecem muitas manifestações religiosas. Que parece que você volta no tempo. As rezas cantadas. Muita gente não sabe o que é uma ladainha, o que é uma reza cantada. Os cururueiros que vão... Que tocam essa... Que levantam o mastro de uma festa de santo. Então, tem tudo isso. Além disso, a lida do gado. A condução das comitivas pantaneiras. Pô, eu fui... O Gil Maravilha. Era um dos últimos condutores de comitiva tradicional do Pantanal, aqui da região. Ele morreu no começo do ano. Então, eu tenho isso documentado. Então, essas coisas, assim... Se não tivesse uma pessoa para fazer isso, a gente não teria uma história do Gil. E o que a gente deixa, Gabriela? Só a história. A gente deixa mais nada, né? Para fotografar isso, você tem que ter paixão, né? Pelo que faz. Tem que ter paixão pela cena que você está vendo. E pela vontade de, alguma forma, aquilo mudar. Ou significar aquela situação, né? Como que é isso para você? Quando fotografa essas manifestações culturais. E também as paisagens do Pantanal. É uma imersão, né? Você tem que estar imerso. Você tem que viver. Então, por exemplo, as pessoas ligam para mim quando acontece alguma coisa no Pantanal. Tem uma coisa diferente que só acontece naquela época. Foi agora com a florada das piúvas. Foi uma cena que fui fazer uma cena para o fim. Isso que eu falava com você. Teve uma florada dos IPs que você registrou. E fez muito sucesso. Chamou a atenção. Porque realmente foi magnífico, né? Como foi isso? Então, é... Isso que eu acabei de falar. Então, você tem uma imersão. Por exemplo, eu estou agora para fazer uma travessia de gado. Eu estou falando com você. Mas amanhã ou quinta-feira, eu vou fazer uma travessia de mil cabeças. Mil e quinhentas cabeças atravessando o rio Cuiabá. Numa fazenda. Numa região do Pantanal. Que eles estão numa comitiva. Estão vindo a Pantanal adentro. Vários peões conduzindo uma boiada. E é onde eles vão atravessar o rio. Então, assim, me avisaram. Então, eu estou aqui no stand de bairro para quê? Zé, tal dia... Então, era para quarta ou quinta-feira. Então, assim, eu já estou indo. Então, é possível se você tem uma imersão. E aí, essas paisagens estão em volta disso tudo, né? Como rolou as piúvas. O que viralizou. Eu estava um amigo de uma pousada, o André Turoni. E falou, Zé, as piúvas estão em espetáculo. Pô, eu peguei um dia, me falou isso à tarde. Arrumei minhas coisas e de manhã já fui. Porque eu sei que tem um período. Elas não duram muito. É um período de uma semana. Então, assim, eu cheguei. Fui fazer imagens para o filme que a gente está fazendo agora. E foi legal que a gente... Pô, estava lindo. Se você for ver, é uma coisa, assim, de tirar o folho. Você vê uma floresta toda rosa. Rosa. Estava lindo mesmo. E, assim, isso viralizou de um jeito e foi bem legal. Como foi a repercussão aí na internet? Foi bem legal. Foi, assim, foi uma coisa, assim... É... Repercutiu bastante essa cena. Porque é bonito. E a gente está passando por um período, Gabriela, de seca, né? Extrema. E o fogo. E a gente vê o Pantanal nos dando espetáculos. E, assim, é legal que viralize. Mas a gente... Essa viralizou, mas é como um ponto de reflexão. Se você for ver, eu falo assim... Ele está pulsando. Mas até quando? O Pantanal, apesar de tudo, ele pulsa. Mas até quando isso? Até quando o Pantanal vai aguentar? Né? Então, assim, quais são as políticas para tentar combater o fogo? Você acredita que o seu trabalho ajuda nessa reflexão? Ajuda como denúncia, né? Por exemplo, os assuntos que a gente... Para quem me conhece sabe que eu sou bem atento com essas mudanças. Gosto de provocações, né? Então, assim, eu acho que o trabalho do fotógrafo é isso. É você tentar chamar atenção para alguma coisa. O belo. Mas também o que pode... E a gente tem muito depoimento de pessoas, né? Que falam assim... Pô, semana... Fotografei a Florada. E logo em seguida eu estava em Cáceres. Estava fazendo a Bahia. Aquelas... Você conhece Cáceres, Gabriela? Eu fui uma vez para Cáceres. Já viu que no Cáceres tem uma... Um porto... Uma... Uma orla que... De frente a uma baía. Aquela baía está seca. Hoje, tinha... Semana passada agora... Semana retrasada... Tinha um carro... Puxando um barco. Mas um... Um carro... No leito do rio. Uhum. Onde era rio. Hoje o cara está andando de carro. Seco. Entendeu? Assoreado. E a gente tem como refletar. Por que está assoreado? O que a gente tem que pensar. O Pantanal... Ele não tem nascente. A gente depende do cerrado. Onde está... Onde está a maioria da... Das plantações. Né? Então como é que estão as cabeceiras? Como é que estão as nascentes desses rios que estão no cerrado? Né? Será que... Eles estão protegidos? Assim... Essa areia está vindo da onde? Será que não está vindo dessa... Né? Esse assoreamento está vindo da onde? O que está acontecendo? O que precisa ser feito? Sei lá... Limpar? Dragar? Sei lá... Ver uma forma que não seja tão agressiva? Não sei. Tem pantaneiras que falam assim... É... Esse... O rio... Vai virar uma estrada. E... Se você começar a refletir assim... E eles são sábios, né? Eles estão vendo a mudança. Então é isso. É preocupante, né? Para você que está aí... Imagina... Sentir isso de perto, né? É preocupante assim... As pessoas acho que não sabem... É... Quanto é preocupante, né? Hoje a gente vai ao Pantanal... Se você pegar aqui o carro... Da... E você dá uma ida na Transpantaneira... Você vai ver bichos procurando água nas pontes. E concentrado em pequenas poças d'água. Você vai ver... Eu vi uma cena agora do Ministério Público... De um tamanduá... Macaco, pássaro... Tudo numa pocinha... Não sei se você viu isso. Não vi. É uma cena agora... De... Sexta-feira foi postado isso. Entendeu? É... Então se você for ver... É uma coisa que... É... Estão esperando a chuva... Tudo bem... É um aquecimento global... É... Essas mudanças climáticas... É um período de estiagem... As pessoas falam que de 10 em 10 anos isso acontece... Depois vem uma grande cheia... Os pantaneiros falam isso também... Quando tem uma seca muito severa assim... Que o próximo ano vai ser um ano muito... De muita chuva... Muita... Entendeu? E a gente... Acredita, né? Tomara, né? É... É... Falar um pouquinho sobre o Projeto Pantanal 10... Que você pretende documentar o Pantanal até 2030, né? De 2020 a 2030... É... Como vai... Como funciona esse projeto... Qual que é o objetivo dele? Tá... É... Eu estava no Pantanal em 2020... Documentando... Fazendo um filme sobre pandemia... Né? É... Aquele novo normal... De a gente ficar isolado em casa... Eu falei... Bom... Eu vou ao Pantanal... É... Ver com essas pessoas que já vivem isoladas... Naturalmente, né? No Pantanal profundo... Como ela estava vendo essas pessoas morrendo... Por um vírus desconhecido... As pessoas não sabiam nem falar o nome... Né? Do vírus lá... E assim... Era uma coisa muito engraçada e curiosa... Assim... Muito... E... Na verdade... Eu fui em busca de respostas... Porque assim... Acho que é uma cobrança... A natureza cobrando da gente... Né? E eu... E fui lá pra saber... A percepção dessas pessoas... Que já vivem... Nesse Pantanal... E como ela estava vendo isso... E... Aonde eu já comecei... Durante a anoitecia... Eu já vi os clarões... Eu fui um dos primeiros fotógrafos... Os clarões dos incêndios... E eu fui um dos primeiros fotógrafos... A documentar os incêndios no Pantanal... Era pra ser uma exposição fotográfica... Só que... Foi tão sério assim... Um dos maiores incêndios de todo o tempo... E tinha tanto... Tanta história... Filme... Aquela coisa... Que... Eu resolvi... É... Criar um projeto... Chamado Pantanal mais 10... Me propus a documentar o Pantanal... Durante 10 anos... E de 2 em 2 anos... Eu trago uma história... Que foi... A primeira história... Foram dos incêndios... Foi um filme... Uma exposição... E um livro... Agora eu estou na produção... Da segunda etapa do projeto... Que chama Água... Né? Olha que irônico... Água... E a gente... Parece que o tempo... Parou... Eu estou ainda em 2020... Nos incêndios... Né? Mas a água... Não é a água... É... Mostrar a qualidade... Como é que está a qualidade... Dessa água... Do Pantanal... As pessoas que dependem... Dessa água... Então assim... Estou na fase de captação... Então é documentar o Pantanal... Durante 10 anos... E de 2 em 2 anos... A gente traz uma história... Então eu estou preparando... Para o ano que vem... A segunda história... Que vai ser um livro... Um filme... E uma exposição fotográfica... Ai que legal... E temos noção de... Qual mês será... Como vai funcionar... A gente... Eu acho que a gente... A gente lança isso em novembro... Né? Porque a gente tem uma data... Novembro... A gente tem um... Eu estou em uma fase agora... De captação de imagens... É... E produção de algumas fotos ainda... Então a gente vai começar isso lá por... Junho... Começar a finalizar... Para já... Conseguir finalizar... É... Finalizar... A gente tem um prazo... Até 2025... Para lançar... Ai que legal... E Medeiros... É... Tem mais algum outro projeto... Que você queira contar para a gente... Que esteja a caminho... É... A gente tem... É... Eu estou focado bastante... No Pantanal mais 10... Toma muito tempo... Essa coisa... É logística... Apoio... Patrocínio... Para tentar... Fazer com que essa roda gire... Né? Porque é caro ir para o Pantanal... Assim... É combustível... É... Logística... De barco... Aquela coisa toda... E... Então a gente... Isso toma muito tempo nosso... Né? A gente tem o Ministério Público... Como parceiro desse projeto... Pelo BAPRI... Que isso é bem interessante... Não seria impossível... A gente tocar esse projeto... É... Então a gente está bastante focado... Mas a gente tem... É... Os projetos de fotografia... A gente agora acabou de fazer um... O... Agosto... Foi o mês da fotografia... A gente lançou um projeto... Chama... É... Foto do Mato... Que é um festival de fotografia... A gente trouxe um fotógrafo de fora... Deu vilane... Deu uma palestra para a gente aqui... Foi bem interessante... Ai que legal... Fomenta a fotografia aqui... É... Ano que vem a gente pretende... É... Fazer um festival com mais... Fôlego também... Com mais fotógrafos de fora... Para discutir... Trazer ideias... Fomentar a arte aqui... A arte aqui... Né... E a gente também tem um espaço cultural hoje... Na Praça da Mandioca... Chamado... A Casa... Espaço Cultural Casa do Centro... Estação 737... Onde a gente movimenta a arte... A arte... É... Do Estado... Da Cuiabana... Músicos... Performa lançamento de livros... É bem interessante também... Olha... Eu já fui na Casa do Centro... É bem legal mesmo... É bem legal... É legal... Eu fui... Teve até um show internacional... Né... Que vocês fizeram numa banda de rock... Ah... Tem... Teve banda de rock... Teve... Pô... Ah... É isso... É um espaço onde todo mundo... É um espaço nosso... Eu falo... É isso aí... Não é um espaço... Ocupando o centro ali... É isso... É pra ocupar... E trazer... É mais um espaço... Pra gente se expressar... Né... E... Muito legal... E movimentar a arte e a cultura... É necessário... Cuiabá não tem muitos espaços culturais... Né... Assim... Com cara de Cuiabá aqui... Né... E tá bem no centro... Né... Aquela coisa da rua... Ali... Ali é um lugar charmoso... Né... A Praça da Mandioca... O centro histórico... É um lugar bem interessante... Que rola... Vale a pena gente... Quem quiser ir... Conferir lá... É... Medeiros... Quem quiser te acompanhar... Acompanhar seu trabalho... Onde acompanhar... Então... As suas redes... É... A gente tem o... José Medeiros... .com.br... Tá... Lá tem várias ações... Tem vários projetos... Lá também... Tem Terra de Preto... Tem os... Já Fui Floresta... Que é a questão indígena... É... E aí tem o... Instagram também... Que é José Medeiros Fotógrafo... Também fica por dentro... Por onde a gente tá andando... O que eu tenho feito... É... Essas... Essas coisas... Consegue me encontrar... A gente agora tá preparando... Uma expedição fotográfica... Pra ter uma vivência... A gente... Vai levar fotógrafos... Pra ver onça... Mas também vamos levar fotógrafos... Pra... Conhecer um pouco da história... De história de pessoas... Também no Pantanal... Comunidades... Tradicionais... Vai ser bem interessante... Aí... Muito obrigada... Pela sua presença... Obrigado pela oportunidade... De estar aqui... Conversando um pouco... Sobre o Pantanal... O Pantanal mais 10... E... Mais uma vez... Assim... É só chamar... Quando precisar... Quiser acompanhar também... Uma ida nossa... A gente chama... Quiser acompanhar também... Uma ida ao Pantanal... É só falar... E ver como a gente trabalha... É bem interessante... Aí... Gente... O Agora Pode Especial... Entreter... Tá chegando ao fim... Pra você acompanhar tudo... É só acessar o Instagram... Facebook... E Youtube... Até mais... Agora Pode...